Que miúdo é que tu vês quando olhas para esse Romeu de 12 anos? Um miúdo muito solitário, muito sozinho naquilo que sentia e com poucos meios à sua volta que o escutassem, que o ouvissem. Que o compreendesse. Que o compreendesse. E portanto imagino que uma geração mais nova não tenha os mesmos desafios que eu tive naquela altura e outras gerações anteriores às minhas também tinham outros desafios. Mas principalmente uma grande solidão. Eu acho que sempre fui uma criança e um adolescente muito solitário a querer fazer parte, mas a não ter ferramentas para perceber como é que eu faço parte. Eu acho que o próprio meio à minha volta não estava preparado para perceber um miúdo que era de outra forma, daquilo que era a norma vigente. Não havia abertura para isso? Não há abertura para isso, sim, mas sem culpa nenhuma. Portanto eu parto sempre do princípio que as pessoas fazem sempre o melhor que conseguem. E portanto mesmo em 1992 em Aveiro o contexto era o melhor possível. Ainda assim não significa que qualquer adolescente naquela altura não tivesse dificuldade. Mas chegávamos a nós agora mais tarde a colocar isto em perspetiva. Esse miúdo de 12 anos que se apaixonou, dê-lo a alguém ou é um segredo só seu? Era um segredo só meu. Eu não tinha ninguém à minha volta que me inspirasse confiança ao ponto de eu revelar que estou apaixonado por este rapaz que é dois anos mais velho do que eu naquela altura. Durei eu 12 anos e esta paixão tinha 14 anos. Portanto, aquelas pequenas diferenças de idade, mas que na adolescência são enormes. E portanto foi muito sozinho. Escrevia, não escrevia, tinha o diário. Até desenvolvia uma linguagem codificada para que se alguém viesse a descobrir o diário, não conseguir perceber o que é que eu realmente estava ali a escrever. Estás a ver o grau de maquinação e de calculismo que aos 12 anos um pré-adolescente tem de... Aquilo que eu estou a escrever não pode ser realmente percepcionado. Portanto, eu tenho que codificar e tenho que disfarçar isto. E tentar que aquilo que estás a sentir seja correto para ti mesmo. Que o facto dos outros verem como não sendo a norma não esteja errado. Certo, é um compromisso, não é? Um compromisso que tu fazes. Eu expresso, eu escrevo, mas ainda assim eu não posso escrever de forma a que as pessoas o entendam. Mas há notícias quando aqui esteve dizia que sentiu a partir de determinada altura que mais valia estarem os outros contra si do que ela contra ela mesma. Isso é incrível. Eu agora sinto isso. Eu sinto que independentemente do que as pessoas acharem, eu estou tranquilo.